E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um copo arrancadão de tunagem aqui, mano, eu sei que vocês gostaram muito do último do Fusca, então já deixa o like aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho, porque o escolhido de hoje é o GTR, Nissan GTR 2017, beleza? Beleza! Monta ele aí já, já deixa o brutão, detalhe, tem que ser S1900, não pode ser no talo, então a tunagem vai valer muito, tá ligado? Vai ser muito doido, mano, eu vou mostrar minha tunagem aqui pra vocês, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano, pra você ficar por dentro de todo o conteúdo, lembrando que os vídeos saem meio-dia e quinze e às seis horas, beleza? Meio-dia e quinze e seis horas da tarde, tem vídeo novo aqui no canal Microsoft, beleza? Então vambora pro vídeo. Voltamos aqui, então, daquele modelo, poucas ideias, não tem como fazer muita coisa, vamos aqui, Nissan GTR 2017, eu preciso deixar ele ferrou, viu, mano, ferrou, hein? É bom, 900 pra esse carro é complicado. É apelação, né, mano? É. É apelação, mas é assim, é poucas, pro cara ficar bom, pro cara ser bruto, tá ligado? E detalhe, o meu é azul, viu, já? Ô, eu vou contra o Maico, doido. Eu ia dar pintura do Greg Ferreira, hein, já só pra deixar mais bonitinho. É, o meu já vai, deixa eu botar aqui, ó. Ou até que... Vai todo preto. Eu vou agir lead. Eu acho que até que dá, viu? Pra tornar bastante? O quê? Pra tornar bastante? Não, pra tornar bastante, não. Assim, mas dá pra fazer uns barulhos. Não dá legal. É, dá pra fazer bastante, pô. Dá pra ficar mais de três peças. Não, eu acho que dá pra tornar quase no full, doido, porque eu me lembro que o Q50 dá pra tornar no full. Eu ficava 900. Não, esse aqui não dá pra tornar no full, não, negão. Não dá pra tornar no full, não. Você tá doido? Ô, Mantly, só uma dica aí, é... Freio dá mais cavalaria, tá? É, eu acho que você deveria colocar um freio aí. É, também nós vamos tentar ter só arrancado um feio no final. É, claro. Então, coloca aí o freio mais top, Mantly, porque vai precisar aí. Nossa, mano, você mexe uma besteirinha aqui, mano, o bagulho fica violento. Motor. Deu pra tornar no full. Vocês conseguiram colocar o motor no full? Não, não consegui botar o motor no full, não, mas eu fiz umas paradas diferentes aqui. Eu tô indo com o que eu tô indo na minha ideia, tá ligado? Vou fazer uma parada aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou mexer na minha justifina aqui e a gente já volta. Oi! É, galera, voltamos aqui daquele modelo pesadão, mano. Já deixa teu like daquele jeito. Quem que vai ser o campeão dessa daqui? O último copo arrancadão de turnagem foi o Papai Microsoft, né? Foi o Papai Microsoft que levou, né? Vocês tá ligado. Vamos ver se vocês fizeram uma turnagem melhor do que a minha. Vamos lá. Biel versus Fred Manuri. Vamos ver o que é que vai dar, hein? Nossa senhora, hein? É agora, é agora, hein, Biel? É agora a binga grossa que você vai dar nele. Como assim? Não entendi. Vai não, né, Fred? Vai não, né, Fred? Não é hoje não, Fred? Eita, mano. Eu acho que eu souberto. Vamos lá, então. Um, dois, três. Nossa senhora, ele sai. Nossa, ó, o Manicuri. Foi isso que eu fazia com esse cara, cara. O Manicuri saiu muito na frente. Mas foi uma binga violenta, Biel. Ô, louco. Eu arrancou a binga do tempo, a quebra. Ô, Biel, tô esquecendo de matar os de S, tá ligado? Ele foi no D, pô. É, foi, ele foi no D, ele disse que ele teve que botar no esporte. Ele tinha que ter botado no esporte, tá ligado? Ele deu mole, mano. Agora temos aqui o Greg Ferreira versus um outro youtuber que vai sair daqui uns anos, quem sabe? Versus Microsoft, futuramente. É, quem sabe, não, não, verde não, verde não. Não, é o youtuber gringo. Mas parece que é azul. É. É de youtuber gringo isso aqui. É de youtuber gringo? É, já existe? Fox. Fox. Ah, então, então já existe, já existe. Tá vendo? Vamos lá. Um, dois, três. Nossa, deu mole, hein? Ah, não, deu mole não. Caralho. Olha, mano, que racha lindo. Tá dando Greg, hein? Tá dando Greg, tá dando Greg. Caramba. Greg aí, velho, que loucura. O Greg foi. Agora estamos aqui. Muttley e Microsoft. Hum. O miserável é um bicho, é? Eita, Mike. Muito tempo que a canal acontece é faça, Mike. Muito tempo. Você tirou o aerofólio, mano, do bicho. Ô, carro do Mike. Tá bonito, hein, velho, não? Puxa, saco não, velho. Tá bonito, tá bonito mesmo. Você tá falando a verdade. Olha os emocionados, olha os emocionados. Olha os quebrados de cenário. Eee, lasqueira. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Vamos lá, conta aí. Um, dois, três. Ai, o meu morreu. Ih, meu cabelo. O meu morreu. Poxa. Tchau, Mikeão. É nóis. Valeu pela desclassificatória. O meu deu uma morridinha ali, velho. Pode arrancar, gente. Você tem que cortar um giro, mano. Viu, isso que dá botar tempo manual pro Brasil. Dei mole, aço. Dei mole, aço. Ô, Fiona, que tem que usar o manual pro Brasil. É? Eu não... Dei muito mole. Dei muito mole, velho. Nossa, velho. Que sacanagem. Biel, chega aí, Biel. Vamos ver. Vem cá, Biel. Lázaro. Vamos dar uma moral aqui. Vamos pro bonde dos perdedores. Caramba, mano. Já perdi fácil assim, velho. Ô, mano. Pelo menos é pra ganhar, né, pai? Pelo menos é pra ganhar. É, ué. Vamos lá. Zé Paulinho versus Pedro. Última vaga aí da semifinal, rapaziada. Vai lá. Um, dois, três. Ai, já coração. Zé Paulinho já arrancou diferente, hein. Tá a filha, tá a roda do Zé Paulinho, tá absolutamente... Nossa, senhora. E foi. Seguro. Foi. Pimba. É, mano. É. Essa daqui, eu não vou ser mais o atual campeão, mas já sou campeão de uma das turnagens. Então tá bom, né? É, tá bom. Já tá valendo. Vamos lá. Luiz versus Fred Maiuri na semifinal, rapaziada. Vamos ver agora o que que vai dar, hein. Um, dois, três. Ah, o meu morreu. Eu só acho que os dois queimou, hein. Os dois queimou. O meu morreu, velho, arrancar. Olha. Eita, vai dar... Não, não deu o Fred, não. Pra mim deu o Fred. Deu o Luiz. Deu o Fred. Deu o Fred? Pra mim deu o Fred. Mas muito na frente. Pra mim deu o Fred também. Pra mim deu o Fred também. Ah, então beleza. Eu acho que foi um vertigio, então. Eu tô vertigado. Mas tá meio exaltado. É, eu tô meio vertigado. Zé Paulinho versus Muttley. Mas foi eu ou foi o Fred? Foi o Fred. A galera falou que foi o Fred. Ah, mas na minha câmera eu fiquei meio calmo na frente, mano. Eu também, achei. Eu também. Ô, velho. Ô, Fred. É mesmo. Conta a minha câmera, mano. É, deu o Luiz, velho. Deu o Luiz. Na minha câmera deu o Luiz. Não foi, gente? Dá uma olhada aí. Vê se eu tô sendo... Volta aí o vídeo aí e vê se eu tô... Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Vamos lá. Só nos dira, hein? Zé Paulinho versus Muttley. Valendo vaga na final, hein? Um, dois, três. Nossa. O Zé comeu a abobrinha, hein? Ah, Zé. Não, mas tá buscando, tá buscando, tá buscando, tá buscando. Vai, Zé. Não dá pra Zé. Ah, vai não. Vai não. Deu o Muttley. Deu o Muttley. Deu o Muttley. Ô, véi. O que vocês acham? Pra gente ficar... Pra gente ficar... Eu acho que a gente merece uma última do Luiz e do Fred. O que vocês acham? Eu também. Vai, Zé. Eu achei esquisito. Do nada. Você flicou, tá ligado, Fred? Do nada. Você tava atrás, depois você ficou na frente. Eu fiquei na frente. Eu juro que minha roda tava no para-choque dele. Vamos lá, vamos lá. De novo, hein? Nunca dá a mesma coisa, cês tá ligado. Ficar no radar, hein? É, se eu for agora, eu fico tudo. Vamos lá, família. Vamos lá, então. Um, dois, três. Fred na frente. Ô, Fred, tá na frente. Aí, nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Eita, foi mais ou menos isso. Agora deu mais ou menos isso aí, véi. Foi não. Foi não, Fred. Foi não. Foi não. Pra mim, deu Luiz, véi. Pra mim, tinha dado Luiz. Não. Agora deu você. Mas eu tô falando assim. Pra mim, tinha dado Luiz, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Pra não ficar... Pra ficar justo. Os dois vai pra final aí contra o Muttley. Quem ganhar, ganhou. Poucas. Aí. Resolviu o problema. Resolviu o problema. O que vocês acham? Aí vai lá e o Muttley ainda brinca nos dois. É, pronto. Resolviu o problema, tá ligado? Resolviu o problema. Vai os dois aí. Entendeu? Vamos lá. Gente, fica um lá. Fica um lá no negócio lá. Porque Copa de Tunagem, os caras ficam muito... É muito perto. É muito perto. Vamos lá, então. Um, dois, três. Pra mim, os dois queimou, véi. Eu não vi se queimou, não. Pra mim, os dois saíam muito na frente, véi. Você falou dois, eles foram. Meu velho. Ganhou o Muttley e o Luiz em terceiro. Mas como é que os dois iam queimar junto? É... Mano, pra mim... Eu não sei que é o Muttley e o Muttley saiu junto, véi. Mas falou dois e nem só três você saiu. Eu sei porque eu vi vocês saindo, tá ligado? Dele aí no Discord. É, só pode... Volta, volta de novo. Volta de novo, então. Ah, rogada, pô! Eu acho que o Luiz, eu acho que o Luiz tá querendo ganhar no grito. Eu acho que o Luiz, mano. É, mas foi, véi. Eu juro que sei, mano. Se eu quiser eu gravo tela, mano. Então vai lá. Então presta atenção. Presta atenção, hein. Ó, na hora que eu falar estão prontos, eu quero que todo mundo fala já na mesma hora. Vamos lá. Calma aí. Já. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma p... Estão prontos? Já. Beleza. Então vamos lá. Um, dois, três! Eu até esperei um pouco mais agora. Eu também, mas nem eu dormi demais. Ô Fred, ô Fred. Eu tô na frente, eu tô na frente. Tá na frente. Dá nada, mas não tá no pano. E o campeão é Fred Manicure. Não tem jeito. Campeãozão. É, primeiro campeão... Segundo campeão aí da Copa Arrancadão de Tunagem. Vocês pedem... Ô, mano. Vocês me desculpam por essa enroleira toda, mas é porque o Copa Tunagem, mano, fica todo mundo muito pertinho, tá ligado? É muito, é muito pareado, tá ligado? Então, mano, deixa teu like, se inscreve no canal. Tá gostando do Copa Tunagem? Então vamos lá. É nóis. Valeu!